Se eu pegar o mundo aqui, se eu quiser assistir, se fosse um mundo preparou de falar, vou voltar de novo, ou é a primeira vez que a gente fala numa conferência que eu vou preparar de uma operação? Atenção, a gente vai preparar. Então, começamos a fazer o pedido de ser reforçado com o balanço do molho. A gente vai diretamente. Ouviu, ouviu, ouviu. 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 É que o pessoal quando reforçou, ouviu, 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 ouviu. É o caso do santo do sol que falava. A gente vai entrar, tanto as steepestras. E aqui é esse que atrasou quando telefone chega na pancântica. É, a gente, você vai entrar na pancântica. E aqui é o santo do santo do santo do santo do santo do o santo. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não.